Eu já senti tanta dor Como essa nunca é não Eu já vivi tanto amor Como essa nunca é não Eu já briguei, já falei Já tantei por você Meu amor, volta aqui Não despreze o coração Baby, fica na minha Lady, como tu eu nunca vi Nega, fica na minha Ô preta, como tu eu nunca vi Quando tu não estás é como se eu tivesse perdido minha vida Esse teu desprezo me traz sofrimento e dói tanto querida Vem minha rainha, não só me colar, tua pela na minha Encoço teu rosto no meu e da minha cerveja que assobia Baby, fica na minha Lady, como tu eu nunca vi Nega, fica na minha Ô preta, como tu eu nunca vi Eu já senti tanta dor Mas como essa nunca é não Eu já vivi tanto amor Mas como essa nunca é não Eu já briguei, já falei Já andei por você Meu amor, volta aqui Não despreze o coração Baby, fica na minha Lady, oh, oh, oh Ô negra, oh, oh Como tu eu nunca vi Lady, oh, oh, oh Quando tu não estás é como se eu tivesse perdido minha vida Esse teu desprezo me traz sofrimento e dói tanto querida Vem minha rainha, não só me colar, tua pela na minha Encoço teu rosto no meu e da minha cerveja que assobia Baby, oh, oh Como isso nunca é não Lady, oh, oh, oh Como isso nunca é não Nega, oh, oh Como isso nunca é não Ô preta, oh, oh Como isso nunca é não Baby, como esse nunca não Negra, como esse nunca não O preta, como esse nunca não